Olá fanáticas e olá fanáticos! Aqui que tá falando é a Micaela e hoje pessoal o Natal aqui no PKXD está muito perto de chegar. E hoje pessoal eu vim mostrar pra vocês algumas das coisas que vai vir nesse super evento. Vamos ter uma super decoração natalina pessoal que vai ter neve pra todo lugar. E sim pessoal vamos ter uma nova ilha! Só que vai ser de Natal pessoal e acho que vai ser temporária. E tudo indica que ela vai estar no céu. E gente olhem só como vai estar o visual do robozão. E também pessoal podemos ver como vai estar as árvores. E também pessoal terá um trenó super bonito voando entre as ilhas do universo PKXD. E será possível pegar uma carona toda vez que ele pousar. E também pessoal teremos uma prática de snowboard que deixa um rastro irado por onde passar. E pessoal teremos pets novos. Vamos ter três pets novos só que eles só revelaram só dois tá pessoal? E vão deixar um em segredo. Ah e uma dica é. Algumas lendas dizem que ele é guardião de grandes tesouros e gosta muito de ouro. O primeiro pet é uma raposa de gelo e o segundo é o cachorro da neve. E o terceiro pet deixaram em segredo. Mas gente eu acho que eu já sei qual é o próximo pet. Nesta imagem pode-se ver que é uma nova ilha aqui no universo PKXD pessoal. Mas tipo vendo assim é normal né uma nova ilha. Mas gente eu observei bem e olha só isso. Olha só isso pessoal. Puxando o zoom dá pra gente conseguir ver uma espécie de dragão azul pessoal. E do lado gente tem meio que uma espécie de outro pet gente. Mas que estranho né gente. Eles tinham falado que iam ter só três pets novos gente. Então que espécie de pet é que gente. Será que é um tipo de pet? E também pessoal teremos novas duas loot boxes. E também pessoal teremos uma nova roupinha. E também pessoal teremos um novo robô. No caso o robô Frost. E gente olha só. Eles não tem muitas informações a respeito sobre ele pessoal. Mas dizem que ele super aquece com muita facilidade. E pessoal dá só uma olhada de como vai ficar a torre. E pessoal observem só isso gente. Eu estava aqui vendo algumas imagens e olha só o que eu vi. Olhem no cantinho aí pessoal da imagem gente. Tem uma caixa surpresa pessoal. Será que quando a gente entrar no jogo a gente vai ter uma caixa surpresa como um presente de Natal pessoal? O que será que vai vir nessa caixa surpresa gente? Eu estou muito ansiosa pra essa atualização. Então pessoal esse foi o spoiler gente. Eu estou super ansiosa pessoal pra essa atualização. E vocês gente? Vocês acham que a minha história é sobre os novos pés gente? Estão certas? Deixem aí nos comentários. Acharam alguma coisa super interessante gente nessas imagens que eu não vi? Deixem aí nos comentários também pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like fanático. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Tchau, tchau.